Primeiro agradecer a vocês terem vindo aqui, agradecer ao doutor Pedro e toda a equipe da saúde. A Política Pública de Saúde de Macaé tem que fazer o doutor Pedro, Secretário de Saúde. A minha qualidade do prefeito cabe simplesmente dar sustentação para que ele faça da melhor maneira possível, como sempre fez, com toda a experiência que tem, não só ele como equipe. Então quem detém hoje a Política Pública de Saúde de Macaé, Secretaria de Saúde, e a Prefeitura com todas as suas horas, Procuradoria, Controladoria, acaba dando simplesmente sustentação. A história das OS, elas se assemelham muito hoje à história das outras. Então, onde a UPA é uma organização social, a uma OS. E a gente não trilhou o caminho diferente. Aliás, no início do mandato, a gente trilhou um caminho diferente. A gente rompeu com a atualização das OS e municipalizou por um período as outras. Depois, para fazer um processo estatório, que era literalmente o lugar comum, foi feito o processo estatório e ganhou-se uma OS. E esse processo se deu durante todo esse período de 2014 e 2015. Em determinado momento, a gente começou a achar que as coisas não estavam caminhando muito bem. Não estavam caminhando tão bem que a gente abriu uma sindicância. Então, em junho desse ano, a gente abriu uma sindicância para apurar os fatos dentro da OS. Era muito comum e uma satisfação. A assistência era uma assistência bastante positiva, bastante boa, comprovação da população. Mas, vez por outra, havia um fato ruim. Um atraso, uma quebra de contrato, uma diminuição do atendimento, gerando sempre um impasse entre o que a população precisa e o que, literalmente, as OS estavam oferecendo. Feita a sindicância, a sindicância durou cerca de 30 dias e apurou algumas irregularidades. E é por conta dessas irregularidades que, em momento algum, a gente tem hoje condições de permanecer dentro do seu contrato. O gestor público tem duas obrigações por premissa. A primeira obrigação com a população. A segunda obrigação com respeito com o dinheiro público. Ou as duas no mesmo diapasão. É lógico que o ser humano é sempre mais importante do que tudo. Então, dentro dessas duas vertentes, a primeira qualidade do atendimento, da assistência, e, depois, como que isso se dá. Então, a gente não deve continuar com as OS. O que a gente já pagou para as OS nesse período, o que, retoricamente, eles dizem que a gente deve, por sindicância, remete a mais de R$ 36,17, R$ 46, R$ 53 milhões nesses dois anos. R$ 53 milhões é muito dinheiro. Bom, e a gente sabe que a gente pode fazer isso tão bem ou um pouco melhor com menos. A gente vai partir para o modelo agora, onde assistência básica, média complexidade e atendimento pronto, e pronto atendimento, vão se associar no espaço. Tem que ficar muito claro que, em momento nenhum, a gente vai desabastecer, em termos de assistência, toda a região do Lago Amante, são 60 mil pessoas, ou da Barra. Então, vão continuar sendo centros de excelência. Só com grande valor agregado, atendimento ambulatorial. Então, a gente vai ter o CRA, a gente vai ter alguns outros especialistas, ginecologia, para que toda aquela vertente da urgência já seja tratada antes. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto